Música A oitava grande característica da BRS Zuri é que nos resultados de comparativo de ganho de peso colocaram a BRS Zuri no lado, a Tanzânia no outro e por incrível que pareça no período da chuva ele foi 11% superior de ganho de peso dos animais do que a Tanzânia e no período da seca 13% a mais de ganho de peso então senhoras e senhores que tem Tanzânia sabe o tanto que a Tanzânia produz imagina ela foi capaz de ser 11% melhor no período chuvoso e 13% a mais de ganho de peso no período da seca Música